Os dias tão difíceis, meu querido irmão Já vivemos tempos piores, desta jovem nação Em mudança e coesão, e não segregação Estou farto de assistir julgamento do homem negro Pela televisão, negro mata negro, branco mata negro Em toda a estação, da primavera a outono De inverno a verão, anedota do passado Milhões de dias virão, mas diferente da segunda e terceira geração Vives, um dia de cada vez, saqueando sensação Filosofia muda, piores dias virão Deus abençoa os que não vão iluminados Pela tua graça, entende e compreende É muita pobreza, no mundo do ódio e ganância Onde sentiste animais, já não a raça humana Caçado de estrangeiro, terrorismo que o sistema mundial provocou Não punho os culpados, inocentes são culpados Quero espalhar, oferecer, sorriso mais sorrisos Mas cresço lágrimas, em torno disso Cansei-me de ver corpos nas terras de satanás Sistema dá um caos, e hoje dias virão O que acontecerá? Apocalipse 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 Seja forte meu irmão, o mal não venceu Não é fácil acordar e te dizer, que o teu pai morreu E temos esse grama e o pior aconteceu Perguntas feitas e ninguém a respondeu Resposta está nos céus Oh meu Deus, o que que aconteceu? A minha alma chora por todos que sofrem E assim vou sofrendo e ninguém sente a minha dor Vivemos num mundo justo por alguns Onde não punem os culpados O caos acontece e não há responsáveis Deus abençoe os órfãos e o mundo talvez Já preguei esperança e amor E nesse evangelho só veio perguntas que nem o tempo deu respostas Não há dia do julgamento, esse é o julgamento Sinto frio, calor, dore, não há luz nem core Apenas o horrore A elite roue e o mundo se destrói A elite roue Sistema dá um caos, e hoje dias virão O que acontecerá? Apocalipse 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 Obrigado.